Olá meus amores, hoje eu vim com uma receita pra você que me pediu no canal que está com a próstata aumentada, a próstata grande. Este vídeo hoje é pra você, é uma receita simples, fácil de fazer, que você vai conseguir fazer dentro da sua casa. E você vai usar um ingrediente que se joga fora, a maioria das pessoas jogam este ingrediente fora, é muito fácil de fazer. Além disso também, acaba com qualquer infecção do trato urinário. Então pra você que está sofrendo aí com inflamações, infecções do trato urinário, essa receita também é pra você. E é fácil, você vai ver, você vai precisar apenas de sementes de abóbora. Agora, um detalhe, não compra abóbora moranga, tá? Aquela redondinha, essa aqui na foto. Não compre essa, compra dessa aqui, tá? Alguns falam abóbora pescoço, abóbora menina, não importa o nome. Dessa abóbora comprida, é melhor para a saúde as sementes desta abóbora, tá bom? Então compra dessa, em vez de comprar da moranga. Não compre também essas que vêm em lojas de produtos naturais, eu sempre que eu vendo, e não compre dessas, porque essa já vem torrada, triturada, já bota um óleo, já tem outro trabalho. É, compra assim abóbora, você aproveita a sua abóbora, pode fazer um doce e abóbora gostoso, pode comer com a comida, do jeito que você quiser, e aí semente você vai fazer o seu tratamento, tá bom? Então você vai precisar todos os dias de duas colheres de sopa dessas sementes. Você tirou da abóbora, lava a semente, coloca assim uma pineira, água bem lavada para tirar aqueles covinhos que ficam da abóbora, e coloca ela secar na sombra. E depois que a semente estiver seca, você pode guardar em um vidro assim, com tampa, e fica guardado aí até 15 dias, um mês, sem nenhum problema, não precisa colocar nem na geladeira. Conserva ali em casa, tranquilo, tá bom? Você vai usar no dia apenas duas colheres de sopa. O que você vai fazer? Você vai pegar assim, duas colheres de sopa da semente, vai colocar assim dentro de um vidro, duas colheres de sopa da semente. Coloca assim, você vai fazer de 300, 350 ml de água, não importa, tá? De 250, 350 ml de água. Tampe o vidro, agite, depois que você agitar bem, você vai tirar a tampa, não vai deixar a tampa, tá? A tampa é só para agitar, tanto agora como depois eu vou tomar. Coloca uma pineirinha, passar uma pineirinha pequena, ou um boninho fininho, cobrindo, e deixe de 8 a 12 horas de molho. Você vai colocar quando for dormir de noite. Anoiteceu, você já pode fazer isso, você vai acordar cedo, do jeito que fica de 8 a 12 horas. E um detalhe, coloque num conto da casa, que vai ficar com a luz apagada. Não coloque dentro de armário, dentro de fogão, porque está escuro, nada disso, tá? Ela precisa de pegar ar, por isso a pineirinha fininha, que tem um buraquinho, ou um boninho bem fininho, que tem assim, esses buraquinhos pequenos. Quando toalha de prato, esses tipos, isso aqui, também não serve, porque vai cobrir muito, tem que ser um boninho fininho, que tenha entrada de ar, ou uma pineirinha assim de preferência. E se você não tiver nenhum tipo de inseto na sua casa, pode deixar até estampado, um local limpinho, sem problema nenhum, tá bom? Agora, se você quiser tampar, só você botar assim, uma pineirinha, como essa aqui, grande, como essa aqui, e cobrir. E vai deixar de 8 a 12 horas, tá bom? Para você tomar no outro dia de manhã, que você acordar em jejum. Você vai tomar essa semente de abóbora com água durante 30 dias, todos os dias. Qualquer tipo de problema que você tiver no trato urinário, você vai ter a resposta do seu tratamento nesse período de 30 dias. Dependendo da sua situação, por 3, 4, 5 dias, você já vai ter resultados. Mas continue o tratamento por 30 dias. Passou os 30 dias, você vai poder, tá? Tomar de vez em quando você quiser, 2, 3 vezes na semana. E se quiser também, todos os dias, não faz mal algum. Mas se você quiser manter o tratamento depois de 2, 3 dias da semana, fica assim, toma na segunda, aí passa terça e quarta, toma na quinta, aí passa a ser sábado, no domingo também pode. Pode continuar o tratamento desse jeito. Bom, passou 8, 10, 12 horas, o horário que você dormiu, passou a noite até no outro dia, você vai pegar assim com a semente, já vai estar bem macia, e vai colocar dentro de um copo de liquidificador e vai bater. Depois que bater, é só você coar. Se você é daqueles que consegue tomar sem coar, pode tomar, não tem problema não, tá? Essa massa aqui que você está coando, se você quiser tomar juntos, sem coar, pode tomar, não tem problema nenhum. E se você quiser coar, como eu fiz agora, você pode coar, guardar essa massa. Deixa eu coar de coar aqui. Tá vendo? Essa massa aqui, você pode colocar numa sopa, você pode colocar numa outra vitamina de frutas, você pode aproveitar essa massa aqui, não tem que jogar fora. Entendeu? Este copo aqui, você vai tomar em jejum, pela manhã, durante 30 dias, como eu falei, e depois pode seguir o tratamento, falando assim, 2, 3 dias, não tem problema, ou se quiser, todos os dias, também não tem problema nenhum não. Além de acabar com infecções do trato urinário, com cistite, o letrite e outras coisas, acaba também com vários tipos de inflamações no corpo. Tá bom? Então, se você está com o corpo inflamado, também é um excelente remédio natural para você. Ok? Então, espero que você tenha gostado do meu vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus! Beijos! Tchau, tchau! Olá, meus amores! Hoje eu trouxe mais um chá para você. É uma erva simples, fácil de encontrar. Você encontra nos pastos, nas ruas, nos quintais, você encontra em lojas de produtos naturais. É facílima. Essa erva é para quem está sofrendo com hemorróidas. E também você que tem câncer de próstata, que está com a próstata inflamada. É um excelente remédio natural. É um excelente anti-inflamatório. É um excelente antibiótico natural. Hoje eu estou falando de melão de São Caetano. É esse aqui. Ele dá essa florzinha. A gente comia muito quando era criança. É um excelente remédio natural. E para fazer um chá com ela verde, eu vou te ensinar também. Mas você pode já pegar o raminho com tudo, com raiz, com flores, com frutos. Não tem problema. A erva Bielão de São Caetano, o nome científico dela é este aqui. É o mais fácil para você encontrar em lojas de produtos naturais. Agora você encontra em lojas de produtos naturais ela é totalmente desidratada. Vem tudo ali misturado. Tanto o raminho como a raiz. Você pode observar nos pedacinhos que tem tudo aqui. Então é fácil de você encontrar. Tanto nos quintais, como nas ruas, como em lojas de produtos naturais. E com certeza vai ter um resultado excelente no seu corpo. Eu vou te ensinar agora como você vai fazer o chá. É muito fácil de fazer. E como você vai tomar no seu dia a dia. Tá bom? Não coloque açúcar e nem coloque mel. Não adoce. Vamos então na nossa receita? Vamos fazer o nosso chá. Coloque então um litro de água para ferver. Se você vai fazer com melão de São Caetano verde, você tem aí no seu quintal ou no quintal do seu vizinho nas ruas, pega aí um raminho que vem com as folhas, com o galho e tudo e coloca para ferver junto com esse litro aqui. Deixa ferver de 5 a 10 minutos a depender do seu fogão. Se ele for um fogo forte, 5 minutos é suficiente. Se for mais ou menos até 10 minutos. Não tem problema então se for de 5 a 10 minutos, 7, 8 minutos, não tem problema. É no mínimo 5 minutos e no máximo 10 minutos. Então você coloca junto para ferver. Você vai colocar o litro de água, vai colocar o melão de São Caetano verde, vai tampar, vai deixar ferver e quando acabar de ferver, você vai desligar um pouco o seu fogão, vai deixar esfriar, não vai abrir a sua vasilha que está fervendo o seu melão de São Caetano, vai deixar esfriar de 15 a 20 minutinhos até ficar no ponto que você possa tomar a sua primeira dose. Tá bom? Agora se você vai fazer igual a minha, desidratada, não coloque antes. Primeiro você vai colocar um litro de água para ferver, ok? Agora é só você tampar e deixar ferver aí. Se for verde, 5 a 10 minutos. Se for desidratada, daqui a pouquinho a gente coloca, tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto, deixa ferver. Assim que a água fervir, você pode apagar o fogo e deixar esfriar um pouquinho só só para acabar esse vapor. Então daqui a pouquinho eu volto, um minutinho só. Coloque então 20 gramas da erva de melão de São Caetano, desidratadas, ou um raminho verde. Ou coloque então 3 colheres de sopa, porque ele é bem levinho, tá? Então 3 colheres. Misture. Misture. Aí tampa um pouquinho, tá? A panela ou a loiteira. Coloca para ferver novamente de 2 a 5 minutinhos. Deixei ferver 3 minutos. Ferveu uns 3 minutinhos, 2 a 5 minutinhos. Ferveu, pode apagar o fogo do seu fogão e deixar esfriar. Sempre eu faço assim, porque essas ervas são compradas no varejo, não são ervas que vêm em caixinha. Tá? E fica ali, todo mundo coloca a mão, então é bom ferver de 2 a 5 minutinhos. Não vai tirar o efeito dela, não vai atrapalhar no resultado. É o contrário. Eu acredito até que é melhor o seu resultado, os seus benefícios. Eu sempre tomei assim. Tá bom? Então daqui a pouquinho eu volto com você. Assim que o chá esfriar um pouco, tiver morninho, você já pode coar o seu chá. Tome o chá de melão de São Caetano de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Tome por 15 dias seguidos. Depois que passar os 15 dias, se você achar que ainda há necessidade, você pode tomar de 24 em 24 horas, uma dose, para acabar de recuperar. Mas se você ver que não precisa mais, você pode parar de tomar o seu chá de melão de São Caetano. Ok? Com certeza o resultado vai ser excelente, você vai contar. Agora, se você quiser fazer a manutenção de uma vez por dia, durante 15 dias, um mês, uma dose ao dia, não tem problema, não vai te fazer mal algum. O chá de melão de São Caetano é excelente para a sua saúde. Ok? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.